Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui nesse canal, então se inscreva você que não é inscrito, já sabe, ativa o sininho, né, deixa o like, amigas e amigos que já são aqui da família Cris na vida real, deixa o like agora no início do vídeo pra não esquecer, amigo que é amigo de verdade, amigo que é amigo de verdade, desce aí no dedinho aí, ó, e dá o like pra ajudar a amiga aqui a divulgar os vídeos, que por sinal o YouTube não tá entregando pras pessoas, então se vocês não deixar like, não se inscrever, não ativar sininho, e essas regras todas, o YouTube não entende que vocês gostam de ver a nossa loucura aqui, nosso dia a dia, a nossa simplicidade, então já começa o vídeo pedindo, gente, por favor, né, clica aí no sininho, gente, deixa o like, gente, se inscreva, gente, vou falar várias vezes pra vocês fazerem, tá bom? Então é isso, gente, começando mais um vlog aqui, né, ontem gravei pra vocês, a gente fez só gordíssimas ericórdias, é coxinha e uma delícia, né, e panquequinha, ficou maravilhosa, se vocês não assistiram ainda, vou deixar na tela final, sempre fica, gente, vocês assistem esse vídeo todinho, espera que no final tem o vídeo anterior, tá bom? Pra vocês não perder nada nesse canal, viu? Que tá muito bom por aqui, eu tô me esforçando o máximo pra colocar conteúdo pra vocês, então por isso eu mereço o like, e mereço que vocês assistam também o vídeo anterior, segue aí nossa novelinha aí, né, de todos os vídeos que eu soltar, não perca nenhum pra você não ficar perdido depois, depois, porque tem coisa que eu falo num vlog que eu não falo no outro, que eu faço num vlog que eu não faço no outro, enfim, tem que acompanhar tudo, hein, amiga, tem que acompanhar tudo, amigo, tem que assistir tudo, fala aqui, oi, mozinho, Oi, gente, tá ali, tá estourando a imagem, mas deu pra vocês verem lá, né, lá, tá ali, tá calor aqui dentro, gente, por isso que ele não gosta muito de ficar mostrando ele de bermuda, mas ele usa só dentro de casa, assim, ó, aí tá calor, né, então, aqui é vida real, né, gente, então é isso, Sarah tá ali lavando as louças, né, um monte de louça de ontem, mas é isso, né, gente, vamos aí pra mais um dia abençoado, que Deus nos dê a oportunidade de viver, então vamos viver felizes, apesar que a gente fica triste com algumas coisas, o quê? Vou contar agora pra vocês. Então, gente, é gordice aqui, é gordice ali, é picolézinha aqui, é picolézinha colá, é chocolate, a gente não vê, e vai aprofundando, e vai comendo, e vai comendo, e não pesa, fica dia sem pesar, e deixei umas calçadinhas ali, um monte de dia sem vestir, quando foi ontem, vocês sabem que eu vou viajar, não contei pra vocês pra onde eu vou ainda, mas nesse blog aqui, eu já vou contar pra vocês, mas agora eu quero que vocês dessem aí, antes de eu contar, e fala assim, ó, é, Irlanda, Dona Corina, Brasil, é, Ilha da Madeira, é, qual, coloca aí onde vocês acham que eu vou viajar, pra onde nós vamos, nós vamos a família toda, né, às vezes vocês pensam que é longe, é perto, às vezes vocês pensam que é perto, é longe, e eu quero muito saber se vocês já sabiam, pensavam e sentiam pra onde a gente ia, então comenta agora, antes de eu contar, tá bom? E algumas amigas já falou que é pra Dona Corina, algumas já falou que é pra Irlanda, algumas já falou que é pro Brasil, agora eu quero que vocês comentem nesse vídeo, pra me ver se vocês são boas de perceber as coisas, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar, já tô preparando aqui as malas, e vou mostrar pra vocês nesse vídeo ainda, fica tranquilo que eu vou contar, tá? Mas não pula, não pula pro final, antes eu quero desabarrar a faca, como se diz minha amiga Lisa Lopes, gente do céu, fui vestir minha calça, toda feliz ontem, né, experimentar, que eu falei assim, gente, eu tô comendo muito, se essa calça não fechar, né, eu pensar que vai fechar e levar, e não me servir, aí, gente, fiz o plano de vestir a calça, fazer aquele look, comprei uma blusinha da Shein, acho que eu nem mostrei ela pra vocês, bonita até, sabe? E a calça não prestou, gente, ficou torando, fechou, mas ficou apertada, incomodando, e eu não quero, gente, engordei e fogo, eu fico triste, gente, vocês sabem que eu não gosto, né? Tipo, emagrecer tá difícil, mas se engordar mais, pior ainda, eu, Deus do céu, aí, levantei aqui, já tomei uma água em jejum, esperei um pouco, tomei só um golinho de café, vou começar já a reduzir aos poucos, porque a gente vai viajar, a gente quer comer as coisinhas lá, mas também quero ver se eu não fico comendo muito, assim, sabe? Igual eu tô, gente, eu tô comendo demais, misericórdia, não! Ô, senhor! Então é isso, queridos, abafar com vocês, aí, vou mostrar pra vocês aqui, a Sara lavando a louça, porque acabou que ontem, nós não fizemos nada, não, lavou louça de noite depois da panqueca, não, que vocês viram no vlog anterior, se vocês não viram, eu corro pra assistir, que tá muito bom aquele vlog, né, Sara? Aí, ela tá ali falando que nunca viu tanta louça, mas também, Sara, por causa da sua unha, ela ficou enrolada na sua unha, ficou o dia inteiro sem lavar a louça, né? Acumulou, gente, ela tá ali reclamando, ela vai lavando e assistindo os videozinhos dela lá, ó, no celular, ai, ai, vai lavar o cabelo hoje, né, Sara? Ficar aqui limpinho ou vai lavar amanhã? Ela tem que lavar hoje, amanhã, seu pai fica assim, vamos, 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 porque já é amanhã! Vocês viram, né, gente, um monte de louça, coitado, deixou juntar, né, que ontem nós tava fazendo a unha, como vocês viram no vlog anterior, o gato já tá aqui, curiando minha vida, e aqui, ó, gente, tô preparando aqui a mochila, ainda dá tempo de vocês comentar, pra onde vocês acham que a gente vai? A gente não vai levar mala nessa viagem, a gente não vai levar mala, ela vai ser só mochilinha de costa mesmo, eu nunca viajei assim, gente, tô morrendo de medo de passar do limite da mochila, comenta aí o que vocês acham, gente, se desse jeito assim vai dar. Comprei essa mochila aqui, ó, tava na promoção, sabe? Comprei duas, não pode levar uma pra mim. Aí, essa é a minha, e o Caleb vai levar de escola mesmo, já fiz aqui já, coloquei um lookzinho pra cada ocasião, né? Aí, coloquei escova de dente, né? E aí, coloquei o mínimo de coisa possível, gente, porque não dá pra levar muita coisa, mas a Sarah também vai levar a mochila dela, depois eu mostro pra vocês, e o Odeba ainda vai fazer a dele, que eles deixam assim pra cima da hora, eu gosto de fazer antes, porque eu fico com medo de esquecer qualquer coisinha, eu acho que eu não vou colocar mais nada aqui, mas aí, vai que a gente lembra da coisinha, ainda dá pra pôr, ó, ainda tá frouxinha, sabe? Não quis encher muito, não, porque na volta vai que a gente quer trazer uma coisinha, né? E aí, não cabe nada, mas apesar que eu tô achando já que tá muito cheia, depois eu vou dar uma olhada, talvez eu tire mais alguma coisa daqui, que ainda tô com medo ainda, que é 10 quilos, mas diz que o volume não pode dar muito, sabe? É o tamanho certo, né? A gente comprou, gente, essa viagem na promoção, então tem todo o tamanho da bolsa, sabe? Só posso levar só isso, né? Então tem que caber tudo ali dentro, misericórdia. E aí, o marido tem nada pra levar, né? Teve que levar a bíblia, né? Claro, eu também quero levar a bíblia ainda, Ixi, ainda tem que pôr a bíblia aqui dentro, que eu ia pôr ontem e acabei não pôndo. Ainda quer levar a bíblia, aí mulher já é difícil, né? Quer levar a chapinha, quer levar isso, quer levar aquilo, homem é menos coisa, né? Só bair um espacinho na dele, não arranca um trem meu e coloca na dele. Pra onde vocês acham que nós vamos? Ahn? Que essa coisa eu já mostrei a mochila, vocês já tem ideia, né? Que nós não vamos levar a mala. Então, pra onde vocês acham que nós vamos nessa viagem? Hum, quero que comenta bastante aqui embaixo. Não vale comentar depois que saber, tem que comentar agora, viu? Deixa eu mostrar como é que tá o dia aqui. Olha, gente, o dia hoje tá assim, não tá sol, mas também não tá assim tão nublado, ó. O céu tá, um pedacinho de céu azul, bastante nuvem, vento, mas tá bonito o dia, ó. Não tá tão cinzento, não. No caso, já é amanhã que a gente vai, então no próximo vlog vocês já vão assistir nós indo, já. Já vai ser o vlog da viagem, o próximo vlog, né? Eu falei, agora eu vou contar pra eles, né? Pra elas. Não é porque eu quis fazer suspense, não, gente. Eu queria esperar dar tudo certinho, né? Tá tudo ajeitadinho, pra depois falar. Porque depois, né, a gente, sei lá, acontecia alguma coisa, a gente desistia, ou não dava certo o negócio do trabalho, que a gente conversou lá, que depois eu vou fazer um vídeo separado explicando pra vocês sobre o trabalho também, né? Do Adevá, o meu. Então, a gente tinha que deixar pra falar depois, porque senão depois a gente falava, ah, nós ia pra outro lugar, não deu certo, nananã. Então, eu preferi deixar pra falar depois. E o suspense também é bom, não é? Eu gosto. Eu gosto de ficar assim, ai, amiga, conta logo, quando eu tô vendo os vídeos. Ai, amiga, conta logo. Tem gente que não gosta, né? Comenta aí se vocês gostam ou não do suspense. Mas tem hora que o suspense é necessário, gente. Tem coisa que a gente só tem que falar depois que já deu certo, né? Então, é isso, gente. Tá tudo certo. Tô tão ansiosa. Minha sobrancelha tá tudo escamando. A orelha tá soltando as pissurinhas e doida da vida. Cabeça também tem que ficar lavando muito, porque tô ansiosa. Por isso que eu tô comendo tanto. Tô com uma dor assim atrás da cabeça. Eu acho que é da ansiedade. Tem hora que me dá umas palpitações. A ansiedade tá forte por aqui, porque eu tô doida pra ir nessa viagem. Sabe aonde? Quem falou que era na Dona Corina acertou. Porque a gente vai dar um pulinho lá pra ver ela. Porque como é perto, né? A gente tem que ir pra Lisboa pra poder pegar o avião. Então, fica bom pra gente visitar ela. E eu tô morrendo de saudade da Dona Corina, gente. Eu fiquei triste, porque ela falou assim que talvez não ia dar pra poder receber nós lá, né? De nós ir. Porque ela ia ter que resolver umas coisas lá na outra casa dela, né? Na terra dela lá e tal. E eu falei, ai, Dona Corina, sério. Fiquei triste, né? Mas falei, tudo bem. Só precisar ir, pode ir. Depois a gente vai aí exclusivamente só pra visitar a senhora, né? Vai ser uma visita rápida. Mas eu quero aproveitar ao máximo também. A gente vai passar por lá. E depois, depois, eu vou lá visitar meu netinho, gente. Minha filha, meu gerro lá na Irlanda. Ai, não vejo a hora. A gente, tô morrendo de saudade. Eu vi eles em janeiro, né? Então, já tem um bom tempinho, gente. Ai, meu Deus. Já comprei essa passagem há um tempão. Não sei se tem... Eu acho que tem uns quatro meses ou mais que eu comprei essa passagem. Não contei pra vocês. Tava na ansiedade querendo contar, sabe? Mas eu tinha que saber negócio do serviço, de férias, dessas coisas todas, né? Meu Deus do céu. E eu falei, e se não der certo até que a diabo perdeu o dinheiro da passagem? Ai, Jesus. Aqui é quem mora aqui em Portugal, sabe? Cada dinheirinho, nossa, é luta pra conseguir, né, gente? Mas eu tô muito feliz que Deus me abriu as portas e eu consegui comprar essa passagem. Eu vou lá visitar a minha filha. E em nome de Jesus vai dar tudo certo. A gente vai passar um tempo junto, tá? Ai, eu tô muito feliz, gente. Obrigada pelas orações de vocês. Acabou o mistério. Então, vamos pra Irlanda, gente. Vocês acertaram. Gente, tava aqui editando um vídeo pra vocês. Fiz um coquinho aqui no cabelo. Tava editando um vídeo pra vocês. Dona Corina me ligou. Beijo, meu amor. Te amo muito. Ela me ligou e falou pra mim mais cedo. Pra aproveitar mais o tempo lá com ela. Então, amanhã a gente vai mais cedo. A gente ia depois do almoço, né? Agora a gente vai de manhã. De manhã, assim. Depois de nós tomar o café da manhã, né? A gente vai pra almoçar lá com ela. Passar o tempo com ela. A filha dela tá lá. A minha fã número um lá, pequenininha. Filha dela. Amo ver meus vídeos, gente. Tá lá também. Então, a gente quer aproveitar que ela tá lá, né? Uns dias na casa da mãe dela. E reunir todo mundo. Conversar. Pum papo em dia, sabe? A gente é muito amigo. Graças a Deus. Foi uma família que Deus colocou na minha vida pra fazer parte de mim. Eles também são minha família. Gosto demais. Amo demais. Aí ela me ligou, tava falando com ela aqui agora. E tô triste, gente. Fiz minha unha pra ir, mas mão esquerda. Essa aqui é a direita, né? Eu fiz com a mão esquerda. Então, não ficou bem feita. Ó. Já caiu, mano. Aí eu tô aqui desanimada. Porque eu tô com a dor de cabeça aqui, gente. Desse lado. Tomei remédio ontem. Não adiantou. Acho que vou tomar hoje de novo pra ver se melhora. E doendo, sabe? Aí eu não sei se... E o tempo tá meio escuro, ó. Tô vindo aqui pro lado do vidro pra falar com vocês. Porque lá dentro tá bem escuro. Aí eu não sei se eu vou fazer, não. Acho que eu vou deixar assim mesmo, ó. As unhas tudo bonitinhas. Faltou numa. Aí eu vou ver. Se eu animar e fazer, eu falo pra vocês. Mas olha que tristeza. Caiu. Minha unha. Queria ir com a unha bonitinha. Mas a do pé tá... Não deu pra fazer, gente. A do pé. Tentei marcar com a menina aqui. Ela não tinha mais horário. Demorei marcar. Aí quando eu voltar, eu faço com ela. Mas não fiz a unha do pé, não. Vou viajar com a unha do pé sem fazer. E a unha da mão, talvez assim, ó. O importante é divertir, né? A gente conversar, passear. A unha não tem problema, não. Fazer o quê? Pelo jeito aí com a unha bonitinha, ó. Desse lado eu faço com perfeito. Não cai de jeito nenhum. Não cai. Porque eu faço bem feito. Porque eu uso a mão direita pra poder fazer, né? Aí essa aqui com a canhota fazendo a direita. Nunca fica bom. Sempre cai. Sara, e aí? Você acha que eu faço minha unha de novo? Ou deixa esse troço assim mesmo? Tornou preguiça de fazer isso de novo? Pegar os trem tudo de novo pra fazer uma unha? Hã? Não sei. Você acha que eu faço ou vou com esse dedinho assim? Só uma caída? Ninguém vê, você escondeu. Ninguém vê não, né? A gente faz assim. Gente! Aí eu tava... Tava lisa. Eu tenho mania, gente. Pegar na cara. Não é pra mostrar minha unha, não. Porque eu tenho mania de ficar com a mão na cara. Eu toro assim mesmo. Às vezes o povo pensa que é pra mostrar a unha. Mas não é não. Aí eu vou esquecer e ficar assim. Pô, vai. E essa unha aí, Gaiu? É unha postiça? É postiça, né? Ele se torna postiça. Que não é da gente mesmo? É da gente que foi a gente que pagou os trem pra fazer, né, Sara? Ah, não. Sabe? Tô desanimada. Acho que eu não vou fazer não. Mas é só uma unha também. Acho que uma unha é rápido, né? Não. Mas o que dá preguiça é tirar os trem. Olha aí. Tô querendo deitar já. Hoje eu tô desanimada, gente. Ah, credo. Acho que é ansiedade, sabe? O que dá preguiça, Sara, é pegar tudo os trem, bagunçar tudo. Vou ter que ligar até a ringue lá. Acho que tá tão escuro que eu não tô enxergando direito. Aí vou ter que pegar os trem lá, pôr na mesa de novo. Fazer a gambiarra, ligar a extensão pra fazer uma unha. Só isso que eu tô com preguiça. E seu pai tá lá de novo, né, Sara? Fazendo a coxinha. E eu vou comer. Pra gente engordar. A Sara também tá com medo, gente. De que ela engordou um pouquinho. Quantos, Sara? Dois quilos, né? Um quilo e meio, né? Um quilo e meio. Ela já tá com medo? Imagina eu. Ai, Jesus amado. É difícil. Tá lá, lá. Mas eu vou fazer coxinha. Eu vou comer. Vai comer, né? Eu também não resisto, não. Ah, eu me livre. Minha cabeça tá doendo ainda, Sara. Ai, gente. Tô tão ansiosa. Esse negócio de ter crise de ansiedade é chato, viu? Porque a gente fica passando mal, né? Eu não tô com preguiça. Eu tô meio passando mal hoje, sei lá. Ai, tá boa. Porque amanhã eu tô lá cuidando da Corina. Tô tendo a festa com ela, né? Nós já fizemos a festa ali no telefone, você viu? Vamos guardar a conversa pra amanhã. Amanhã não conversa mais. Ai, gente. Eu vim no louvor. E fazendo a coxinha de novo. Vou lá mostrar pra vocês verem. A máquina da direção autorais, né? A Sara lava a louça, tá ali, gente? Tá limpa, viu? É só guardar. Olha aqui. Olha, pessoal. Olha lá. Fazendo as coxinhas, ouvindo o louvorzão ali, ó. E o bicho preguiça tá aqui, ó. Olha o tanto escuro hoje. Tá vendo, gente? O Andojo deixa ele aqui. A Sara tá com o coração partido, gente. Deixar ele. Mas o Codineito que vai ficar vindo aqui, vai ligar por vídeo, vai filmar, vai acarinhar ele. Não foi, Sara? Ele prometeu, né? Veio aqui ontem e falou. Vai ficar vindo aqui, vai ficar um pouco com ele. Vai trocar, tirar o cocôzinho, trocar areia, porração. Ele cuida direitinho, Sara. Sara tem medo de ele abrir a porta e o gato fugir. Ele nem vê. Uai, Sara, você tá vindo aqui só pra cuidar do gato. Você acha que ele vai abrir a porta e deixar o gato sair? Sei. Só porque a outra gata fugiu e nunca mais voltou. Ela pensa que o réu vai fazer. Sara, olha lá a coragem daquele gato. Você acha que ele vai fugir? Olha lá. Vai. Ele só sabe dormir o dia todo. Mas ele não pode ver a porta aberta que ele sai mesmo. Estamos aqui, gente. Soninho, preguicite. Dormir mal de noite. Nossa. Ansiedade, trapaia dormir de noite e dia que é dormir, né? Mas eu também não consigo. Começa a achar o oi assim. Já é barulhinho, trapaia. Vou falar pra vocês o que eu fiz. Olha, gente. A unha. Não ficou muito boa não. Me dá pra misturando com as outras. Fica bom. Só pra não ficar com a unha curta. Fim, não preguicinho. Logo em vai sair. Porque como eu fiz com a mão canhota, eu tô sentindo que pegou na cutícula aqui. Quando pega, descola. E, gente, tá chovendo. Choveu muito. E um vento lá fora. Queria ter mostrado pra vocês. Mas parece que, ó, que eu fui. Tava editando um vídeo aqui. Terminando de editar o vídeo. Aí, quando eu pensei em ir lá gravar, parou. Parou o barulho. A gente parou a chuva. É, mas... Tá com sono também? Uhum. Você dormiu pouco de noite? Uhum. Meu amigo, foi muito... Ronco pra falar. Dormi pouco. Gente, ele sempre fala isso. Cheguei... Lá da sala... Eu tava lá na sala editando vídeo lá e vendo uns vídeos. Porque eu tava sem sono, né? Falei, vou pra lá pra não atrapalhar e dormir. De lá eu tava escutando o ronco. Tava assim... Tava dormindo. Aham. Talvez você acorda toda hora, né? Eu achei porque ele acorda toda hora, gente. Só que ele é bom que ele acorda e dorme de novo. E se eu acordar pra dormir demora, entendeu? Aí eu fico atrapalhando ele. Porque eu fico indo no banheiro fazer xixi toda hora. Aí eu acordo ele. Aí eu fiquei na sala. Fiquei lá vendo uns vídeos, editando vídeos, fazendo capa pra vídeo. Até coloquei umas capinhas novas aí. Não sei se vocês perceberam. Tô tentando pôr umas capinhas novas aí que não tava colocando capa nos vídeos. Aí tô aproveitando o tempo, né, gente? Que eu não tava com tempo. Agora eu tô com tempo, né? Dizendo que eu não tava com tempo aí. Agora vocês tá vendo que é porque eu não tava com tempo. Só vocês olharem aí que eu tô deixando mais bonitinho o canal. Aí fui ficar lá na sala pra não atrapalhar ele. Mas dormir era 4 da manhã. Hoje eu tô aqui quieta, não deu sono. Tem que fazer café pra despertar o sono. Tá na hora do café. Hoje tem café? Gente, ó quem tá aqui. Fala oi aí, Codinei. Oi. Ele tá aqui, gente. Devei achambo eles pra passar aqui pra comer gordice, né? Fazer o coxinha de novo. Mas o Codinei é fitness, gente. Ele resiste até as coxinhas. Olha o exemplo, gente. Segue o exemplo do Codinei, mulherada, que me assiste aí. E homens que querem ser fitness, querem emagrecer igual o Codinei, ó. Corre bastante, né? Codinei, essa é a receita. Corre uns 10 quilômetros no mínimo. Uns 10 quilômetros. E não coma coxinha. Fala, gente. Não coma essa coxinha. Coma com o quê? Com massa de mandioca, né? Isso. Ele tava falando. Depois eu vou pôr ele pra fazer pra nós, gente. Umas coxinhas. Fica boa, minha filha. Prefere ela. Quando eu voltar da viagem, você vai fazer pra nós coxinha. Mostrar pro povo como é que faz. Que eu não sei fazer, não. Apesar que aqui é difícil achar a mandioca boa, sabe? É difícil. Fala de batata se não achar a mandioca. E o Caleb tá aqui, gente, ó. Num visto do joguinho. Só o Jesus na causa. Tem que ficar brigando pra ele não brincar. Olha lá, ó. É esse joguinho aí, gente. Ficar pulando. Como é que chama esse joguinho, Caleb? Subway Surfers. Subway Surfers. Aí tá aqui fitão na coxinha. Fitão resiste, não. Aqui é nóis. Vamos comer. Fica forte. Fala aí só o ouro. Não tá nem pra falar muito, não. Ali, fazendo ali, ó. O nevado tá fritando e eles já tão comendo. Isso aqui que é mesmo? Isso aqui que é panqueca que eu fiz ontem. Eu falei até no vídeo ontem que eu vou fazer. Fiquei com medo de fazer que eu de nem. Eu fiquei com medo de fazer e passar o mico de não prestar. Que foi a primeira vez que eu fiz, né? Aí eu falei no vídeo. Eu falei assim, eu nem chamei, gente. Que vai que eu tô aí, não prestava. Aí isso aqui é só experiência. Da próxima vez eu vou fazer que eu chamar eles pra comer uma panquecada. Só que aí eu tava... Eu até falei no vídeo. Dá pra substituir a farinha de trigo por outra farinha boa. Entendeu? Porque ficou boa, Claudinei. Fininha, assim. Solta da frigideira sem óleo, sem nada. Muito boa a massa. Panqueca é bem bom. É bem fininho. Um pouquinho a massa, né? Mais recheio, carne e tal. É. E o Caleb tá aqui, ó. Caleb não perde tempo, né, Caleb? Nem me convidaram. Depois fica aí falando. Mãe, parece que minha barriguinha tá crescendo. Eu emagreci. Ele tem que cortar de novo, né, gente? Fala, tô ficando gordinha. Ele fala, Claudinei. Ele fala, ai, amanhã eu vou pesar. Deixa eu ver se eu tô muito gordinha. Emagreci 4kg nesse mês. Tem que... Emagreceu e vai repor. Esse Caleb é engraçado. Ficou bonita, gente. Olha. Tá vendo? Como é que resiste o negócio desse? Só o Claudinei mesmo. Gente, eu só o Claudinei. Parabéns pra ele, né? É o jejum. Ai, tá quente. Ué, apesar que tá frio? Não, Caleb. Tá quente. É quente, então. Refrigerante. Tem mais coxinha. É, então. Olha, bicho, tá boa. Tá boa, não tá? Você cimentou minha panqueca? Não, só mesmo. Minha panqueca também ficou boa. Minha panqueca não tem óleo, Claudinei. A única gordurinha que ela tem é a gordurinha da carne. Os meninos mandaram a cara da panqueca. Gostou. Fiz aquela forma cheinha. Aquela forma ali cheinha. Eu fiz aquela forma cheinha. Deixa eu te mostrar a foto pra você ver. O que, Claudinei? O ionho o quê? O ionho. Fala, Claudinei. Olha que eu tô gravando. Ele para, gente. Isso é tudo divertido. Mas olha que tá gravando. Ele teve uma... Aquele menino tá sentado parecendo o ionho. O bom dia. Quando come 15 churros, depois fica ao redor da banca, esperando o pai pagar o churro. Aí eu continuei, então, falando assim, pastor, se você soubesse, eu chamo, o Deva é pastor, né, gente? Quem não sabe, né? Não tá dirigindo igreja, mas é pastor, né, Deva? E aí ele falou assim, pastor, eu só sabia que ele ia comer tanto, fazer esse estrago. Aí Deva, desde ontem, tá falando que dá gosto ver ele comer. Amei, eu queria ver ele comer. Ele come feliz, ele come achando gostoso. Tá até falando pro Deva vender, não é? Ficou gostoso, dá até pra vender, não dá? Dá pra vender, meu filho. Um euro cada uma. Agora o Codinei não comeu nenhuma, aí ele fica bobo de ver o tanto que o Vitão gosta de comer. Ele comeu por mim, por ele, ele comeu por nós dois. E quem diz que quem tá na reeducação alimentar, né, Codinei, não pode ter vida social, né? Pode, fica. Sofre um pouquinho, né, sentindo o cheirinho das coisas, que eu sofria. Mas ria e brinca também, né, Vitão? Mas é ruim, né, Vitão? Nós não gostamos não, né, esse negócio de ficar vendo as coisas, não poder comer, né? Ah, tô falando assim, dá uma dó, né? Mas a vida não é só comer, Vitão, nós temos que pôr isso na nossa cabeça. Nós só ficamos comendo, comendo, você é bom, você não engorda muito aí, gente. Ele não é tão gordo, ó, ele é forte só. Pra eu ligar o flash na sua cara. Não, aí. Agora eu não, eu engordo facinho. Eu engordo, ixi. Já tô desesperada, que ontem eu ia vestir uma calça pra ir pra lá, pra viagem, pra Irlanda. Vestir a calça, ficou torando. Falei, misericórdia que eu dinei. Sangue do cordeiro. Quando eu engordo, eu fico triste. Tipo, já sou gorda, mas quando eu engordo mais, eu fico triste, entendeu? Eu fui vestir a calça, a calça não entrou, mas ficou torando ontem. Eu falei, meu Deus, agora não tem minha calça pra mim ir na viagem. Ah, a senhora já tava acostumada a usar. Aham, fiquei uns dias sem usar, agora não ficou boa. Ficou apertada. Aí é ruim. Deus me livre. Sentiu, né? Não sentiu. É, foi pro dervado, deixa eu voltar dessa viagem, eu não vou ficar fitness. Vou pegar no imbá do Claudinei. Aí vai ficar nós dois, Claudinei, só nas resenhas. Nós é os animadores da festa. Ele come, mas ele é bom que ele não engorda muito não, ele pode comer. Agora eu, se eu comer, mas você viu, eu comi duas, né? Duas pequenas, mas se eu comer um montão, menina, ixi, aí acabou. Eu engordo mesmo, Claudinei. Eu engordo rápido. Por acaso, o piado que é de você. Fechou, guardou, já vai pegar de novo? Sim, ué. É, é. Eu tive muito interno. Tudo bem, é? Finaliza o vídeo aí. Finaliza o vídeo pra nós. Tchau. Pera aí, não, direitinho. Ah, com flecha ainda. Eu não sei não, não vou puxar um pouquinho. Não, do jeitinho que a mamãe fala, você sabe. Eu lembro. Tchauzinho, gente, até o próximo vídeo. Oxi. Deus abençoe você. E a sua família também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.